E aí Lida, como é que vai ser esse jogo aí Lida? Graças a Deus eu quero que vou apitar esses quatro jogos que vem aí. Graças a Deus eu quero fazer um belo trabalho. Que pena que eu não vou trabalhar com bandeirinha, mas a garotada sempre gosta que eu apito o jogo porque eu boto moral dentro de campo e no meu alcance, carrinho por detrás, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser o que for. Eu pico direto pra rua.